Olá, boa tarde deputadas, boa tarde deputados, boa tarde catarinês, sejam todos bem-vindos ao início da semana, com muito trabalho pela frente. Eu, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o nosso deputado Alba para que proceda a leitura da ata da última reunião. Por favor, deputado. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses, ata da 62ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 8 de julho de 2021. Presidência, deputados Mauro de Nadal e Nilson Berlanda. Secretaria, deputado Silvio Drevick, a DOC. Às 9 horas do dia 8 do mês de julho de 2021, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se Assembleia Legislativa e Sessão Ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Silvio Drevick para, como secretário a DOC, proceder à leitura das atas da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados. Felipe Estevam e Márcio Machado. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra o senhor deputado Kennedy Nunes e a senhora deputada Marlene Fengler. Bloco PSD-PSC. Ordem do dia. Foi aprovada a redação final exarada ao projeto de lei nº 238, barra 2020. Foram aprovados os pedidos de informação nº 507 a 509, barra 2021. As moções nº 524 a 530, barra 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 1.197 a 1.206, barra 2021 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 1.518 a 1.537, barra 2021. Ato contínuo, senhor presidente, atendendo a solicitação da Academia Catarinense de Letras, com a quiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o senhor presidente da Academia Catarinense de Letras, jornalista Moacir Pereira e a senhora vice-presidente Maria Tereza de Queiroz Piacentini, fizessem uso da palavra para que falassem acerca do centenário da entidade ocorrido em 2020, visto que, em função da pandemia, as comemorações foram transferidas para o corrente ano. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, deputado Ricardo Alba. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo número 116, dou a ata por aprovado. Eu solicito à sessoria que proceda à disposição de expedientes. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Alba. Gostaria de registrar a presença no plenário desta casa do prefeito Ferrari, de Rodeio, que nos honra com a sua presença, e do vereador Egídio Becauser, vereador e presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, que também nos honra muito com a sua presença. Obrigado, deputado Alba. Sejam bem-vindos aí. Eu falava na abertura que era uma semana especial e, em especial, hoje a primeira deputada inscrita é a Paulinha. Por favor, Paulinha, a vossa excelência terá 10 minutos. Obrigada, senhor presidente. Muito boa tarde a todos e todas as minhas colegas, aqueles que nos ouvem. O que me traz aqui, senhor presidente, na tribuna, em primeiro plano, é fazer alguns comunicados da nossa bancada feminina. Dizer que tem sido um privilégio, nesse período, ladear o parlamento com mulheres tão fortes, tão corajosas, como a gente tem hoje no parlamento. E, por intermédio de um trabalho coordenado aqui na casa, nós tivemos dois grandes sucessos. O primeiro deles marca a constituição em definitivo do Observatório Estadual da Violência contra a Mulher. Uma lei de 2015 que, por seis anos, permaneceu inalterada por falta de regulamentação. E hoje tem aqui, na Alesc, à frente do Observatório, a delegada Cláudia coordenando essa atividade. Uma ação que foi possível com os esforços também empreendidos pelas mesas diretoras da Alesc, tanto na gestão do presidente Júlio Garcia, quanto agora, pelas mãos do deputado Mauro de Nadal, a quem eu teço as minhas homenagens e os agradecimentos pela bancada. Eu me sinto muito feliz em ver que o parlamento dá um passo efetivo para a construção de políticas públicas que resultem em, em definitivo, em desconstrução do processo de violência contra a mulher. O outro tema, em referência à Procuradoria Especial da Mulher, que também foi recém-instalada. Eu quero aqui também deixar o informe de que a deputada Ada de Luca será a responsável pela Procuradoria e terá na Procuradoria de Junta a deputada Marlene. Duas mulheres combativas, corajosas, que passam a construir a implementação da Procuradoria Especial da Mulher, evidentemente com o apoio de todas nós, com o apoio da deputada Dirce, da deputada Luciane, que agora passa a integralizar a presidência da bancada feminina, uma vez que a Ada promove o seu desenlace para assumir a Procuradoria Especial da Mulher. A Procuradoria deve passar por um processo de capacitação na semana que vem e então, finalmente, nós teremos mais esse instrumento para acolher todas as mulheres vítimas de violência, de processos, de assédio, de perseguição, inclusive dentro das estruturas de trabalho. E eu quero, mais uma vez, senhor presidente, agradecer a vossa excelência, em nome da mesa diretora, por ter regulado, permitido que, por meio da mesa diretora, esses espaços fossem criados. É um avanço muito significativo para a política de proteção da mulher. Então, meninas, meu abraço a todas vocês, desejo êxito, sucesso para aquelas que empreendem agora essa tarefa de construir tanto o Observatório quanto a Procuradoria. E faço esse registro, então, de passos importantes que o Parlamento deu nesse período com a reunião das mulheres do Parlamento. Eu quero também, senhor presidente, de forma muito breve, relatar a vossa excelência que nós estamos hoje na comissão em que presido, no final da tarde, nós devemos aprovar a constituição de uma audiência pública para discutir a situação do marco regulatório do terceiro setor. Senhor presidente, nós temos hoje já 9% permitidos pelas leis de incentivo fiscal federal que poderiam deixar de ser recolhidos para a União por meio do imposto de renda e aplicados em projetos aqui. E é oportuna a sua presença aqui porque a vossa excelência representa o setor produtivo. Este que na indústria deixou de aplicar quase 300 milhões no ano passado em projetos. Por quê? Fundamentalmente por falta de conexão, por falta de projetos chancelados que chegassem às mãos do empresariado. Então, nós estamos tentando construir aqui no Parlamento situações, cenários de empoderamento, de capacitação, de formação do terceiro setor, destas instituições para que elas se tornem elegíveis pelos empresários para buscar esses financiamentos. Mas, além disso, ano de 2021 será um divisor de águas para o terceiro setor catarinense porque nós estamos na iminência de regulamentar pelo governo do Estado as leis, a lei que permite que nós tenhamos o incentivo à cultura e ao esporte por meio do ICM. São as leis de incentivo estadual que pela primeira vez inauguram um novo começo. Para o esporte, senhor presidente, a gente está falando de um universo que vai reunir 75 milhões, 75 milhões o Estado vai deixar de recolher para aplicar diretamente no esporte, mais 75 na cultura. É um dinheiro muito precioso que vai estar à disposição da população para financiamento de bons projetos. Portanto, nós estamos requerendo essa audiência pública para, em primeiro lugar, trazer esses informes todos à nossa população e dar visibilidade para essas oportunidades que surgem. Em segundo lugar, constituir caminhos de conexão entre as instituições do terceiro setor, sejam elas na área da saúde, na área do esporte, na área da cultura, enfim, em todos os setores pelos quais elas advogam, com o setor produtivo. E esse trabalho precisa muito da mão de vossa excelência, junto à Fiesc, à Fê Comércio e tantas outras instituições relevantes que vão poder agora, no lugar de botar lá o seu dinheirinho, o seu imposto, contribuir com o desenvolvimento social e econômico do nosso Estado por meio do terceiro setor, que é um instrumento muito poderoso de transformação de sociedades e muito valorado fora do Brasil, inclusive. Então, senhor presidente, quero anunciar aqui que nós vamos fazer esse convite. Quero deixar uma rápida, uma breve homenagem ao Kelvin, que é o nosso presidente da Fundação do Esporte, um cara extraordinário, de visão e competência singulares, e que está no seu ambiente promovendo também a regulamentação para a breve da Lei de Incentivo ao Esporte. Eu folgo em saber, senhor presidente, que o governo do Estado hoje tem premiado uma série de ações que vão resultar em benefícios diretos para a população catarinense, e essa é uma delas que merece o nosso respeito, o nosso aplauso. É muito importante para mim, do cenário que eu enxergo no processo de desenvolvimento de Santa Catarina, observar que o terceiro setor passa a ter luz, visibilidade, oportunidades estratégicas e alcance para atender os catarinenses. Nós vamos ter condições, senhor presidente, se fizermos um trabalho cooperado, de aportar seguramente, unindo as forças dos incentivos fiscais federais e estaduais, mais de 300 milhões de reais nas mãos do povo catarinense. Para a pessoa com deficiência, para o idoso, para a criança, para a área esportiva, para a área cultural, enfim, nós temos um rol de oportunidades muito significativo, as APAES, as redes femininas de combate ao câncer, enfim, são instituições ilimitadas que podem receber aporte financeiro agora por meio dessa nova modelagem que o Estado agora também passa a oferecer, abrindo mão de parte do seu ICM para que bons projetos sejam financiados. Então, eu deixo aqui a minha gratidão ao governo do Estado, ao governador Moisés, ao secretário Paulo Eli e toda a equipe e estrutura da Secretaria de Fazenda que tem construído, junto com os órgãos competentes, a regulamentação para que esses espaços realmente sejam ocupados pela sociedade. E é por isso que nós vamos fazer essa audiência pública que, se não me foge a memória, ela ainda não está em definitivo marcada porque carece da aprovação da comissão, mas deve se realizar pela data de 26 de julho próximo, de modo virtual. E eu já deixo aqui o convite estendido a todos os colegas para partilharem desse momento conosco. Muito obrigada. Por hoje era isso, senhor presidente. Obrigado, Paulinha, pela matéria discutida. Inclusive, eu sinto como empresário, senhores deputados, a necessidade. Às vezes você recolhe milhões de reais de ICMS e não tem um projeto específico para ajudar o esporte. E aí cada empresário vai ajudar a sua região, Joinvilha, Sul, Oeste, enfim. E aí nós, empresários, também vamos acabar assumindo o compromisso de fazer com que isso chegue lá na ponta final, que precisa. E que ninguém criou anteriormente a esse momento. Então, parabéns. E certamente estarei na audiência para, junto com a excelência, tentar aprovar esse projeto que é inédito para Santa Catarina. Parabéns mesmo. Segundo a nossa deputada Luciana Carminati, a excelência será dez minutos, deputada. Boa tarde, boa tarde, presidente. Quero cumprimentá-lo e cumprimentar a todos os deputados e deputadas. Hoje as falas das mulheres deputadas vão se repetir um pouco, não é? Mas eu gostaria de fazer a menção ao tema que a deputada Paulinha já manifestou aqui na tribuna, dizendo que na última quarta-feira nós estivemos reunidas as cinco parlamentares da bancada feminina e nós, em primeiro lugar, definimos a coordenação da bancada feminina. Então, eu, deputada Luciana, passo a assumir, a partir de agora, a condução, pelo prazo de um ano, da bancada feminina do parlamento estadual. Também quero aqui, já nesse momento, agradecer imensamente o grande trabalho que a nossa colega Ada de Luca fez nesse período, conseguindo entregar a bancada com duas grandes conquistas. A Procuradoria da Mulher, que é assumida, inclusive, pela deputada Ada e também pela deputada Marlene, que assume conjuntamente, e também o Observatório de Combate à Violência contra a Mulher. Esse observatório, que é inédito no país, é a primeira Assembleia Legislativa que adota esse modelo. Nós já estamos recebendo, inclusive, solicitações de outros parlamentos, a exemplo do Mato Grosso, que também quer implementar. O Observatório só foi possível fazendo justiça aqui, em primeiro lugar, pela deputada Ana Paula Lima, que é autora da lei que foi aprovada em 2015, também fazendo justiça ao nosso presidente Mauro de Nadal, que nos deu todo o apoio para estruturarmos o observatório. Não falta apoio e a gente tem dialogado bastante com o presidente. Então, eu quero agradecer aqui, também, em nome da mesa diretora, que esteve junto nesta decisão, deputado Berlanda, transmita nossos agradecimentos a todos os deputados da mesa. Também destacar, para quem ainda não compreendeu a importância do observatório, o que é esse observatório. Eu acho que é importante aqui trazer a informação. Esse observatório, ele é constituído de uma estrutura física, uma sala com equipamentos, profissionais que já são da casa, então, não são contratações novas. Nós teremos dois profissionais, a doutora delegada Cláudia e também um técnico de informática. E até o início de agosto, nós queremos ter, já no ar, o site do observatório. Esse site, ele vai agregar todas as informações, sejam os dados oficiais disponibilizados pelos poderes, como também a rede de atendimento à Lei Maria da Penha, que é composta de vários equipamentos. Algumas regiões têm mais, outras têm menos. Então, nós teremos o mapa da violência contra a mulher neste site. Mas eu quero destacar também que esse observatório só é possível porque nós temos um grupo de trabalho instituído desde metade do ano passado, que eu coordeno em nome da bancada feminina e que é o grupo responsável por tirar do papel esse observatório. Quem faz parte desse grupo? Ministério Público, Ministério Público de Contas, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Poder Executivo Estadual com quatro secretarias, Saúde e Assistência, Saúde e Assistência, Educação e Segurança Pública. Nós temos a Universidade Federal de Santa Catarina, nós temos também o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, a Defensoria Pública e temos também a OAB de Santa Catarina. Temos recebido, inclusive, solicitações para mais entidades participarem do observatório. Então, isso já é muito positivo. Então, eu quero trazer essas duas conquistas, né? E como coordenadora da bancada feminina, a partir de agora, também tornar o público quais serão as nossas prioridades. Em primeiro lugar, obviamente, que é consolidar, estruturar todo o observatório que está em andamento. Então, nós precisamos dar continuidade a isso, né? Queremos ver, inclusive, se já em agosto nós colocamos no ar o site, né? Que fica hospedado no site da LESC. Então, essa é a primeira etapa, né? Da nossa prioridade como coordenadora da bancada feminina. Também quero lembrar, e aqui os deputados e deputadas sabem, que nem todas as regiões e municípios contam com casas-abrigo de proteção à violência contra a mulher. E nem todos os municípios têm a necessidade de ter uma casa ou a condição financeira. Então, nós vamos apresentar ao governador uma proposta de regionalização deste atendimento e de garantia desses equipamentos de proteção. Então, aqui tem uma segunda ação já, né? Pensado pelas deputadas e que nós vamos propor ao governo do Estado para que isso seja enxergado, né? A Lei Maria da Penha, o Pacto Estadual Maria da Penha precisa estar presente com mecanismos, equipamentos de proteção em cada região do Estado. Então, esse é outro foco. Da mesma forma, ano que vem nós temos eleições e nós precisamos combater as candidaturas laranjas porque não é digno que as mulheres apenas coloquem os seus nomes para que a gente tenha uma nominata a serviço dos homens. Nós precisamos que as mulheres se coloquem como candidatas e não está no DNA de nenhuma mulher que a mulher não nasceu para a política. Obviamente que assim como algumas desejam estar na saúde, na educação, no meio empresarial, muitas poderiam estar na política, mas às vezes não enxergam essa oportunidade. Então, nós queremos combater as candidaturas laranjas e enfrentar a violência que existe no campo do trabalho quando você ocupa uma mesma função e ganha menos. Segundo dados do IBGE, nós temos aí em média 20% a menos. Então, eu quero dizer que a luta, inclusive, para que a gente amplie a participação das mulheres na política, em alguns países como a Argentina, nós já avançamos mais. Lá, nós já temos a paridade de gênero no parlamento. Aqui no Brasil, temos dois projetos em andamento, em discussão, o PLP 35 de 2019 e a PEC 134 de 2015, que é proposta inclusive pela Comissão da Reforma Política do Senado, que reserva um percentual mínimo de representação de cada gênero, homem ou mulher, graduando 10, 12 e 16% após a aprovação da legislação. Esta PEC, ela foi aprovada na CCJ e na Comissão Especial de Participação Feminina no Legislativo, onde a nossa deputada federal catarinense, Carmen Zanotto, é presidente desta comissão desde 2016. Essa PEC está pronta para ir para a votação no plenário, mas não tem previsão de ser pautada. Então, eu não tenho dúvidas de que enfrentar as candidaturas laranjas é fundamental. Basta a gente ver o que aconteceu recentemente com a Câmara de Vereadores de São José. aqui em Santa Catarina. Mas eu quero destacar que nesse período todo de construção da luta das mulheres, nós vamos priorizar todas essas pautas, porque já fizemos, já temos uma longa trajetória de luta em defesa das mulheres. Eu quero lembrar aqui da nossa lei que institui o recebimento da comunicação da violência familiar contra a mulher por intermédio das farmácias e drogarias, da deputada Ada que colocou sobre o registro de ocorrências relacionadas aos casos que envolvem violência por meio da delegacia virtual, da deputada Paulinha que institui no âmbito estadual do programa, o programa tem saída destinado às mulheres em situação de violência, próprio deputado Berlanda que está aqui presidindo, que autoriza o regime especial de atendimento para fins de renda e emprego às mulheres vítimas de violência com a finalidade de abranger todas as formas de violência doméstica, temos projetos de lei de outros deputados aqui que eu não vou citar pelo tempo, mas eu quero de qualquer forma agradecer a todos os deputados e deputadas que se empenham junto com a bancada feminina a vencer este drama da violência contra a mulher em Santa Catarina. Lembrando, deputado Berlanda... Mais um minuto, mais um minuto, deputado. Obrigada, obrigada mesmo. Lembrando que em Santa Catarina nós somos, segundo a Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Justiça, Perdão, nós somos o nono estado com maior indicadores de violência e também neste período de pandemia aumentou em 28% as denúncias de violência contra a mulher e já as medidas protetivas, passando de 12 mil medidas protetivas, arredondando o número aqui, para mais de 16 mil medidas protetivas. Então, a violência contra a mulher existe e nós precisamos nos unirmos enquanto sociedade para que aquilo que está na Lei Maria da Penha, que é a intersetorialidade, a rede de atendimento, de fato, funcione. Então, eu assumo a bancada feminina, agradeço muito as minhas colegas e vamos seguir na luta e no combate à violência contra a mulher. Muito obrigada. Parabéns, Luciane, parabéns à bancada feminista que vai fazer o destaque nesse ano. Restante de ano, ano que vem, tenho certeza que a mulher deputada é muito forte aqui dentro da Assembleia. Próximo deputado, Sargento Lima. Vossa Excelência será 10 minutos, deputado. Obrigado. Obrigado. Muito boa tarde, presidente Nilson Berlanda, deputada Marlene, deputado Jesse Lopes, estão aqui presentes os outros que nos acompanham também de forma remota, aqueles que nos acompanham pela TVA e pelas outras plataformas digitais. Seguindo na esteira do que foi falado aqui antes aqui, o governo do Estado, sim, tem investido bastante no esporte. Ele tem investido no esporte mais perigoso e radical que existe no mundo, que é ser investidor ou ser empresário do agronegócio no Estado de Santa Catarina. E ele vem investindo numa pista de obstáculos que vem colocando no caminho ali dentro. Nós tivemos na 418, vimos a situação, graças a Deus, foi ouvido a nossa reclamação, houve uma melhora ali, foram colocados, estão sendo colocados 5 mil metros cúbicos de pedra ali para dar sustentação àquela rodovia 418, estava um perigo, estava caótica a situação ali. E agora nós estamos confrontando um novo problema. Os navios estão chegando, deputado Jesse, no porto de São Francisco do Sul e não estão encontrando vaga nos berços públicos para descarregar e para carregar também, é o que eles vão fazer naquele posto. E por que digo que isso é uma situação preocupante? Um dos presentes dados ao agronegócio no Estado de Santa Catarina, de forma bem específica, a Fecoagro, que já amargou desde abril um prejuízo, deputado Nilson Berlanda, de 10 milhões de reais, que são resultantes desses atrasos. Segundo o porto de São Francisco, eles não são recorrentes. Então, existe aí uma... Nós vamos ter que, mais tarde, até acabar, ter que fazer uma cariação entre a Fecoagro, entre o setor agropecuário no Estado de Santa Catarina e o porto de São Francisco para explicar. um diz que existe de seis a vinte dias um retardo para se embarcar a carga de fertilizantes e isso nos arremete novamente àquele assunto que eu já disse aqui na tribuna várias vezes e muitas vezes é cultuado aqui mesmo dentro dessa casa. Quando se tenta criar uma imagem lúdica do agricultor de que ele é um sujeito que ele pega um cestinho, vai colher ovos, que ele vai lá com a enxadinha dele. Gente, nós estamos falando do agronegócio catarinense. Quando que vão aprender que uma empresa, que o nosso investidor, o nosso empresário do agronegócio, ele é uma empresa como outra qualquer. Quando nós falamos da instalação trifásica na zona rural, é justamente sobre isso que nós estamos falando, deputado Berlanda. É uma empresa e uma empresa ela obedece um calendário anual, sacramento. Ele sabe que em determinado mês ele vai ter que plantar, ele sabe que em determinado mês ele vai ter que preparar a terra, ele sabe qual é a próxima cultura, ela obedece um calendário anual. E quando se fala de logística, se atrasou seis dias uma carga no porto, se atrasou dez dias, ele pagou para poder ser transportado esse fertilizante até a cooperativa, se ele tem que passar por um trato, se ele tem que ser ali novamente manufaturado de alguma forma, trabalhado para que seja transformado até chegar lá no produtor. Foi comunicado pela Fecoagro o porto de São Francisco do Sul. Desde abril estão comunicando desse problema. atrasos de até vinte dias. Isso encarece demais. Isso retarda a produção. O agronegócio é uma empresa como outra qualquer. Ele tem dia para colher, ele tem dia para plantar, ele aluga galpões, ele aluga maquinário, ele paga funcionários como uma outra empresa qualquer. Governador Carlos Moisés, não é a primeira vez que eu venho aqui nessa tribuna para falar do porto de São Francisco do Sul. A Demasque e outros portos também encontram suas dificuldades, porém, é de real interesse meu que aquilo ali funcione, pois está na minha região. Ele absorve toda a soja produzida no Planalto Norte, no Centro-Oeste catarinense, a soja que entra, sobe o fertilizante. Para quem não sabe, o porto de São Francisco do Sul exporta a soja e importa fertilizante. Também tem a casa da madeira, que vem ali as cargas paletizadas de madeira que chegam até o porto de São Francisco do Sul. Porém, é hora de a gente começar a encarar o agronegócio do Estado de Santa Catarina de forma mais séria. Nós temos uma dívida com esse setor. Esse foi o setor que sustentou o Estado durante a pior crise da nossa história que foi a situação do Covid. Foi esse o setor que foi a pilastra mestre que sustentou o nosso Estado durante todo esse tempo. Quero pedir também aos demais servidores que olhem com carinho, que façam cobranças pontuais sobre outros assuntos. Não estou aqui reclamando de forma alguma que estamos sendo bombardeados por todos os setores, os deputados. Mas eu quero lembrar os servidores que se não houver arrecadação, não tem salário. Que utilizassem toda essa força, esse empenho que estão utilizando em relação à reforma da Previdência para demonstrar também nas suas redes sociais o apoio ao setor produtivo no Estado de Santa Catarina. Seja ele do metal mecânico, seja ele da cerâmica, da cerâmica vermelha, que seja ele do agronegócio, se não houver arrecadação, o sonho acabou. eu quero que um investidor em sã consciência trafegue pela rodovia 470 e queira investir as margens dela. Nenhum maluco faria isso. Quem que ia ser o imbecil que ia passar por aquela rodovia no Estado que ela está, o tempo que demora, às vezes uma carga demora duas vezes, com o carro, o carro de passeio leva duas vezes o tempo, às vezes certos trechos dela para transitar. Quero saber o que tem contra. O que que, às vezes, me dá essa impressão de que as pessoas estão contra que o sistema funcione. Semana passada falei aqui, semana passada falei aqui sobre o agronegócio, a Faculdade Federal do Estado de Santa Catarina combate ao agronegócio e à pandemia, como se o agronegócio fosse uma praga. Eu quero saber qual parte disso, deputado Gessé, que não entenderam ainda, que se não houver arrecadação, o sonho acabou. Você pode conquistar o seu aumento tão almejado, você pode conquistar ali a sua aposentadoria sonhada, porém não vai ter dinheiro para pagar, Katso. ponto final. Vocês acham que vocês vão ordenhar uma vaca morta e vai sair o que dela? Uma das cargas tributárias mais pesadas do território nacional, Estado de Santa Catarina. Tive visita esse fim de semana no Estado do Paraná. Passei pela rodovia do café, aí a gente entra à esquerda lá em cima em turvo ali, como quem vai para o coração do Paraná ali, gente, eu contei 73 máquinas na estrada, 73 máquinas na estrada, e quando a gente atravessa aquela linha para o Estado de Santa Catarina, a gente acha aquela Caterpillar, aquele tratorzinho que parece o Babubi aquilo ali, é o que a gente vê na margem da rodovia em Santa Catarina. Enquanto eu pensei que estava sendo atacado pelos Decepticons lá, pelos Transformers lá no Paraná, aqueles trator enormes, fazendo viadutos, aqui em Santa Catarina, aquele tratorzinho, empurrando um pozinho preto para dentro do buraco, o caminhão dá ré duas, três vezes em cima e compacta o solo. O que tem de errado aqui? Qual é a bronca, que caveira de burro que está enterrada nesse Estado? O que está acontecendo de errado aqui? nós prestamos atenção em tudo, menos naquilo que é necessário prestar atenção. Em absolutamente tudo, menos naquilo que é necessário. Servidores, estou avisando, se não tiver arrecadação não tem salário. Governo do Estado, agronegócio não é esporte. Esse incentivo de menos 10 milhões de reais amargurados em prejuízo pela FECO Agro, ele tem que ser recuperado. um navio ficar 20 dias aguardando para descarregar fertilizante aqui em Porto Público, no berço do Porto de São Francisco do Sul, é um tapa na cara do investidor, para não falar que é um chute em outro lugar. Então, eu vou dizer que é um tapa na cara. Por isso que eu falei, o esporte mais radical e mortal que nós temos aqui é empreender no Estado de Santa Catarina. Nunca vi tanta gente trabalhando com... Obrigado, deputado Sargento Lima. Próximo deputado escrito, Gessé Lopes. A excelência terá 10 minutos, deputado Gessé. O que os colegas deputados fariam se eu falasse que existe uma empresa utilizando um bem público de forma irregular? Irregular. Nós que temos que fiscalizar coisas irregulares no Estado, o que os colegas fariam se eu falasse que existe uma empresa privada utilizando de forma irregular e não deixando outras empresas utilizar também esse bem público, que é público, ou seja, um monopólio em Santa Catarina? O que os deputados fariam? Ou o que que os deputados fariam se eu dissesse que esse monopólio causa uma subutilização deste bem público e essa subutilização há um déficit que o Estado deixa de arrecadar, porque, além de fazer uma subutilização deste bem, não deixa outras empresas utilizarem para não criar uma concorrência a ela. Isso tudo de forma irregular e que essa subutilização deu um prejuízo para os erários públicos, uma deixa de arrecadação de 125 milhões de reais. O que os deputados fariam se eu falasse esse tipo de coisa? E o que que os caros colegas fariam se eu falasse que a instituição que fiscaliza o Estado, uma de suas diretoras, disse que deveria sim abrir um processo para investigar essa subutilização e que a empresa deveria pagar este prejuízo de 125 milhões para este bem público? O que os deputados fariam se eu falasse tudo isso? Sabe o que fariam? Nada. Não fariam nada. Sabe por quê? Porque eu estou falando isso desde 2019. Estou falando das irregularidades do Porto de São Francisco desde 2019 e aqui foi enterrado a CPI que investigaria esta este monopólio irregular que acontece no estado de Santa Catarina. E nós fechamos os olhos para um processo importante que está acontecendo na Antac e que mesmo com toda a força política e empresarial da empresa que está monopolizando teve um parecer pelo processo de monopolização do Porto e para que seja devolvido 125 milhões de reais de um dinheiro que não foi arrecadado pela subutilização do Porto do Terminal Graneleiro no Porto de São Francisco. Então não é só isso que me traz hoje a essa tribuna e que me deixa indignado com essa situação do Porto de São Francisco. recebi uma denúncia de que a empresa queridinha de alguém que faz o que bem entende no Porto de São Francisco e ninguém faz nada está devendo para Santa Catarina um valor de 7 milhões e 200 mil reais desde maio são 65 faturas que essa empresa está devendo para o Porto de São Francisco. Pode passar a primeira imagem. E ali fazendo uma pesquisa rápida a gente já vê que 32 dessas 65 já foram protestadas em cartório. De 65 32 já foram protestadas em cartório. ou seja mentira não é. De 65 da minha denúncia 32 já foram para cartório. Pode passar a próxima imagem. O capital social dessa empresa caros deputados é de 600 mil reais. Está ali. 600 mil reais. A dívida 7 milhões e 200. pode passar a próxima imagem. Essa é a resolução. A lei que a empresa deveria seguir. A administração portuária será suspensa se acumular três ou mais faturas vencidas. Eu falei quantos? 65. E ali está dizendo quantos na lei? Três ou uma fatura vencida a mais de 90 dias. Então, temos uma dívida de uma empresa que monopoliza o porto, que é defendida por deputados dessa casa. Governo que não faz nada. está com uma dívida desde maio de 7 milhões e 200. Tem um capital social de 600 mil. Quem vai pagar essa dívida? E está na lei que só com três já deveria paralisar os trabalhos no porto. Sabe como se chama isso, deputados? Prevaricação. É crime. Mais um crime que está acontecendo no porto de São Francisco. Sabe o que nós vamos fazer? nada. Nada, como sempre, nada. E a minha CPI foi enterrada para tratar exatamente dessas irregularidades. Prevaricação. Quem que facilita para essa empresa? Quem são os apadrinhados? De quem é o interesse da manutenção dessa empresa há 18 anos, monopolizando o porto de São Francisco? não vamos saber porque a LESC não faz nada e não quer fazer nada. Eu espero encarecidamente que a justiça possa fazer alguma coisa, porque a LESC fechou os olhos. Desde 2019, estou aqui batendo nessa tecla, e tem tudo para um processo administrativo. na ANTAC falar tudo o que eu falei desde 2019, e a Assembleia Legislativa foi omissa, porque enterrou a CPI do porto de São Francisco. Obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Sargento Lima. Se a gente tivesse combinado para falar de São Francisco, não daria tão certo. Talvez esteja aí. se preocupam com esse tipo de negociações que são exclusas, a gente sabe disso, todo mundo sabe disso, as únicas pessoas que não quiseram saber disso, foi votado aqui que não, que não queriam saber disso, a justiça vai ficar sabendo, talvez daí ache uma justificativa, porque leva-se 20 dias para colocar um navio no berço público para descarregar aqui, e faz lá com que o setor privado amargue duros prejuízos em decorrência disso, porque estão preocupados em qualquer outra coisa, em menos de fazer funcionar. Então, fica aqui esse registro, sabe-se que tem um grande parceiro aqui em relação a isso, esse assunto não morreu, deputado, esse assunto não morreu, nós vamos deixar ele vivo até o final do ano, porque eu tenho acompanhado o trabalho de Vossa Excelência, que tem se desdobrado desde 2019, alertando, trazendo a conhecimento, pedindo, praticamente suplicando assinaturas aqui dentro, aqui, para que a coisa funcione e não. Mas aquilo que nos trouxe aqui, deputado Gessé, isso é bem maior daqui, até porque essa própria casa, como eu disse, esse sentimento que nos move, não é qualquer um que consegue entender, esse sentimento se chama patriotismo, isso sim é amar a terra da gente de verdade, incondicionalmente, parabéns pelo trabalho que vem fazendo aqui dentro dessa casa aqui, é motivo de exemplo de orgulho para todos. Mais um minuto, deputado. Obrigado, deputado Sargento Lima, na verdade, para mim que é um orgulho trabalhar ao seu lado, e você como poucos que apoiaram a CPI, que votaram em favor da CPI, outros poucos que votaram também, mas a grande maioria enterrou, infelizmente, a CPI, que a gente poderia tratar dessa irregularidade no Porto de São Francisco. Parabéns ao vosso silêncio também. Obrigado. Obrigado, deputado Gessé Lopes. Finalizando breves comunicações, entraremos agora em horário destinado aos partidos políticos. E o primeiro partido, o primeiro bloco do dia, é bloco PP-PSB, por 7 minutos e 30 segundos. O Excelência estava inscrita em breves comunicações, mas agora chegará o horário do bloco PSD-PSC, aí sim, o Excelência será 15 minutos, deputada Marlene. Meu Deus. Muito obrigado, seu presidente. Cumprimento, seu presidente, demais colegas e quem nos acompanha também pelos canais da Assembleia Legislativa. Nessa terça-feira, a bancada feminina passa a ter uma nova coordenadora e que é a deputada Luciane Carminati, por quem eu tenho uma admiração muito grande e tenho certeza que ela fará um excelente trabalho à frente dessa grande missão. A Luciane substitui outra mulher que é símbolo de garra, determinação na política catarinense, que é a nossa querida deputada Ada Faracondiluca, que assume agora a procuradoria da mulher dessa casa e ao lado de quem eu também estarei com muita honra como adjunta para trabalharmos pelo fortalecimento das ações em defesa dos direitos das mulheres com o apoio das demais deputadas. E tenho certeza também de todos vocês. Eu considero a implantação da procuradoria da mulher por essa casa como um marco na garantia de uma maior representatividade e mais visibilidade e destaque às mulheres na política. Mas eu também quero ressaltar a importância da procuradoria como uma ferramenta de informação e suporte no combate às agressões, à discriminação contra as mulheres e nossa sociedade, na medida em que poderá receber e encaminhar aos órgãos competentes as denúncias de violência. A implantação das procuradorias da mulher ainda é lenta em todo o nosso país. Desde que o modelo foi instituído pela Câmara dos Deputados em 2009, três estados constituíram as suas procuradorias. Somos hoje o 14º estado. E em relação às câmaras municipais aqui em Santa Catarina, nós temos 14 municípios que estruturaram a unidade. Isso mostra que ainda temos muito para avançar nas pautas em defesa das mulheres e o quanto é necessário estarmos unidas na ampliação dessa representatividade. Não é novidade para ninguém, mas sempre gosto de lembrar que as mulheres totalizam 51,3% da população e formam também a maior parte do nosso eleitorado, ou seja, 52%. Apesar disso, segundo o IBGE, elas compõem a parcela mais empobrecida da nossa população, ocupam postos de trabalho mais precários e têm renda inferior a obtida pela parcela masculina. Isso, apesar de estudarem mais, serem maioria nas universidades no Brasil, ocuparem 41,9% dos postos de trabalho, além de serem responsáveis pela manutenção financeira de 38% das famílias brasileiras. Eu sei que não há como mudar essa realidade de uma hora para outra, mas criarmos ferramentas que pavimentem o caminho dessas mudanças é uma vitória que nós precisamos celebrar e da qual eu tenho orgulho de fazer parte. Eu acredito que a nossa Procuradoria da Mulher será um importante instrumento de organização, de participação das mulheres na construção de alternativas e ações que possam mudar a realidade da violência e contribuir também na superação das desigualdades de gênero em nosso Estado. Mas hoje, além de falar da Procuradoria da Mulher, essa vitória que é de todas nós, na bancada feminina e desse plenário, eu quero falar também de outras vitórias. A dos atletas catarinenses do atletismo sub-20, convocados pela Confederação Brasileira de Atletismo para compor a Seleção Brasileira de Atletismo e que brilharam no Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-20, realizado nos dias 9 e 10 desse mês em Lima, no Peru. Eu estou, inclusive, apresentando uma moção de aplauso em um pedido de realização de sessão especial em homenagem à minha conterrânea, de Itapiranga, Tainara Mês, que, junto com a Alana Morim, de Rio do Sul, conquistaram a medalha de prata no revezamento 4 por 100. Também destaco aqui a medalha de prata no arremesso de peso conquistado pelo Vinícius Avancini, de Rio do Sul. A prata no lançamento de disco pelo Rodrigo Trenhago, de Blumenau. A de ouro no 100 metros com barreiras conquistada pela Daniele Campigotto, de Chapecó. E ouro no arremesso de peso com a Daniele de Jesus, de Pomerode. É uma alegria muito grande homenagear esses atletas, seus treinadores, suas famílias, que eu tenho certeza que são a fortaleza de cada um. E aqui também estendo a minha homenagem ao Deraldo Opa, que é o presidente da Federação Catarinense de Atletismo e ao presidente da Confederação Nacional de Atletismo, meu amigo Vlamir Mota, que recentemente nos prestigiou com uma visita aqui na Assembleia Legislativa durante um roteiro que fez pelo Estado para estimular a modalidade esportiva. O Vlamir me contou que Santa Catarina é o segundo Estado mais forte no atletismo do país, atrás apenas de São Paulo. E é preciso ressaltar a garra dos nossos atletas porque as estruturas de treinamento disponíveis aqui são bastante precárias. Em todo o nosso Estado existem apenas seis pistas de atletismo sintéticas e apenas três estão em condições de uso. Eu acredito que o esporte pode mudar a vida de uma pessoa. E nós, enquanto representantes do povo catarinense, temos que trabalhar também para que cada vez mais o esporte faça parte da vida das crianças, dos jovens, porque eu não tenho dúvida de que o esporte pode transformar vidas, alterando realidades e promovendo o desenvolvimento humano. E, para finalizar, eu quero também lembrar que há exatos 31 anos o Brasil passou a contar com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi um marco na proteção dos direitos infantos-juvenis. Atualmente, eu presido a Comissão de Direitos em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e, durante as reuniões que já coordenei com representantes de todas as instituições e órgãos envolvidos na questão, nós conseguimos identificar muitas ações excelentes que já são realizadas, mas ainda não plenamente conhecidas pela sociedade. E também ficou evidente que o ECA trouxe muitos avanços, mas que os desafios ainda são muitos e que é preciso empenho e união para garantirmos às nossas crianças e adolescentes tudo aquilo que está descrito no Estatuto, como direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, esporte, cultura, à dignidade e ao respeito, entre outros. E zelar pelas nossas crianças e adolescentes é um dever de todos nós. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marlene. Marlene, a próxima deputada é inscrita. Aliás, o próximo bloco é o bloco IMDB, Partido Novo. Deputada Ada de Luca. Vossa excelência será 15 minutos, deputada. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, caros colegas, senhoras e senhores, público que nos assistem pela TVA e nos ouvem pela Rádio Alesk. Subo a essa tribuna hoje com um dever de missão cumprida. Digo isso porque hoje passa a coordenação da bancada feminina na Assembleia Legislativa para uma amiga, a nobre deputada Luciana Carminati, na qual tenho certeza que fará um belíssimo trabalho e eu e todas nós desejamos pleno sucesso. quando aceitei a ser coordenadora em fevereiro de 2019, com o apoio das demais parlamentares integrantes da bancada, já sabia que os desafios e a responsabilidade eram grandes e que teriam depositado confiança na minha pessoa. Por isso, pela minha vontade de trabalhar, por bandeiras que acredito, é que já tinha em mente que a minha passagem pela coordenadoria não passaria despercebida. E com a bancada feminina unida, como esta, fez com que isso tudo acontecesse. Sozinho, ninguém faz nada. E assim fizemos. Digo, fizemos, porque não foi trabalho de uma mulher só, não foi um trabalho só da deputada Ada, foi um trabalho da bancada feminina que é composta pelas deputadas Luciane, Marlene, Paulinha e Dirce, as quais sempre me apoiaram para que juntas pudéssemos realizar todos os projetos que propusemos. Agradeço imensamente a nossa fiel escudeira no apoio técnico da bancada, a nossa querida Mariane, no qual chamamos carinhosamente de Mari, sempre disposta, não é Mari, a desempenhar o seu papel, não medindo hora, dia, se era domingo, se não era domingo, se era feriado, se não era feriado, nunca vi de férias, então, uma pessoa que no qual literalmente abraçou também a nossa causa. Objetivos que podem ser vistos com ações, e não foram poucos. Durante este período, em 2019, foram realizadas homenagens, palestras, lançamentos de livre exposição, que integraram a programação especial do mês de março, que é o mês da mulher. Tudo isso promovido pela bancada feminina e muito mais ainda. Para muitos, pode parecer insignificante, tenho certeza, mas lhes afianço, não é e não foi. A temática abordou assuntos como a violência contra a mulher, políticas de proteção e prevenção feminina na política, pauta esta, que tenho certeza que a bancada feminina sempre terá como prioridade. O aumento da bancada feminina na Assembleia Legislativa, a 19ª Legislatura, se refletiu também na representação de mais matérias voltadas para as mulheres em 2020. Políticas públicas, combate ao feminicídio, representatividade feminina na política e em outros assuntos, que hoje são normais falarmos, ligados a gênero, são apontados como vitórias neste segundo ano de atuação das cinco deputadas integrantes. no período eleitoral, a nossa bancada fez uma campanha muito forte, meu voto é delas, e surtiu efeito. Não é mesmo, deputada Marlene, nós aumentamos em todos os lugares as bancadas femininas, também com a ajuda de um grupo chamado Grupo Suprapartidário de Mulheres de Santa Catarina, com o objetivo, sim, de aumentar a representatividade feminina nas eleições municipais e conseguimos, sim, em alguns municípios. O Observatório Estadual da Violência contra a Mulher foi tirado do papel, saiu do papel. A Lei Estadual 16.620 de 2015 saiu do papel, nasceu, que por seis anos permaneceu sem regulamentação. Na prática, significa um programa de monitoramento, registro e análise de dados intersetoriais relacionados à violência contra a mulher e até as meninas. Algo fundamental algo fundamental para embasar a proposição de políticas públicas. É fundamental. Em novembro de 2020, as deputadas integrantes da bancada feminina destinaram nada mais, nada menos das emendas impositivas na Lei Orçamentária anual de 2021, montando de 400 mil para a estruturação do Observatório Social e da rede de atendimento à Lei Maria da Penha. Foram apresentados projetos de lei como tema principal a questão da mulher, projetos como meninas, que eu estava vendo a deputada Marlene falando, meninas olímpicas, que incentiva meninas de escolas públicas a participar de Olimpíadas do conhecimento, no qual a gente já acompanhou algumas e que, é surpreendente o resultado. Projeto Papo de Ideias, que está sendo excelente também, que está tendo uma audiência muito grande com todas as deputadas estaduais, além da criação de um site da bancada feminina, que será mais um canal para se aproximar e nos aproximar mais das pessoas e também trabalhar as sugestões que são dadas de políticas públicas para as mulheres. E com o apoio da mesa diretora da Assembleia Legislativa, na pessoa do ex-presidente Júlio, deputado Júlio Garcia, e do atual deputado presidente Mário de Nadal, os quais devo muito o meu agradecimento, que acataram a proposta da criação da Procuradoria Especial da Mulher, e conseguimos a aprovação pela matéria dos nobres 40 deputados que se estabilizaram-se pela importância dessa matéria. E com isso, mais uma missão me foi incumbida. Com muita honra, aceitei ser a primeira procuradora especial da Mulher na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Dos 27 estados do Distrito Federal, e do Distrito Federal, em 13, já existe a procuradoria, já está instalada. A criação da Procuradoria da Mulher nos estados e nos municípios busca combater a violência contra a mulher. E o nosso Estado segue na direção com inúmeras procuradorias já instaladas em municípios. É mais uma porta aberta na proteção das mulheres. Cabe ao poder público desenvolver políticas públicas e realizar ações que visem a garantia e a defesa dos direitos humanos, das mulheres, das mocinhas e até das crianças. E também resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e até de opressão. A criação da Procuradoria é importantíssima para a transformação da realidade e ver as mulheres mais respeitadas, sendo realmente, tendo o seu valor e também outra coisa, também representadas. Porque quando falamos em igualdade, não estamos falando em uma tentativa de ser igual aos homens. Não estamos falando nisso, mas em condições de lutar lado a lado, ao lado dos homens, com igualdade de condições, igualdade de salário, igualdade de voz, que infelizmente para muitas ainda está distante. Até para nós que frequentamos essa Casa Legislativa, às vezes o direito de voz nos é cortado. Mas, nosso trabalho seja em qual lugar que for, não vai parar. Porque mulher politizada é mulher valorizada. E teremos também como adjunta a deputada Marlene Flinger, que fará parte junto comigo para nós realizarmos belos e úteis trabalhos. porque se é belo não adianta, tem que ser belo e útil o trabalho. E como dizia Margaret Thatcher, para ganhar uma batalha, talvez tenhamos que lutar mais uma vez e lutaremos quantas vezes for necessário. E é por isso que digo sempre, juntas somos mais fortes. Contem sempre com isso, contem sempre com essa deputada, com esse trabalho, com essa luta, com essa garra. Beijo no coração de cada um de vocês, tanto os que estão aqui presentes, como os que estão ausentes, os que estão nos ouvindo, e a Rádio Alesc, e da TVA. é a todos vocês um beijo no coração. Obrigado, deputada Ada De Luca. Próximo partido, o Partido dos Trabalhadores, por seis minutos. Pergunto se alguém fará o uso da palavra. Partido dos Trabalhadores, seis minutos. Então, agora sim, deputado Maurício Cudillac, PSLPL, o excelente terá 15 minutos para usar a tribuna. Obrigado, senhor presidente, público que nos acompanha, senhores deputados, deputadas, temos muitos assuntos para falar, hoje nós tivemos a reunião das comissões conjuntas sobre a previdência, há tantos pontos importantes para tratar direito dos servidores que estão na iminência de uma aposentadoria e que devem ser preservados, reforma da previdência, sim, mas com justiça, e preservando aqueles que deram uma vida de trabalho ao serviço público, seja na área da saúde, da educação, da segurança pública, em todas as áreas. O servidor público não é um peso, ele faz parte das realizações do Estado de Santa Catarina. As coisas acontecem, aconteceram em Santa Catarina, porque tem ali o bom servidor público para fazer esta prestação desse serviço. Às vezes julgamos todos por um ou outro, por alguns, e infelizmente problemas. Tem em todas as categorias, mas nós temos sim o servidor público como aquele que movimenta e faz o Estado acontecer. ter uma justiça eficiente, justa, ela tem que ser tão rápida quanto justa, talvez um pouco mais demorada, mas justa é o que é mais importante. A saúde que funcione, e nós verificamos aqui agora, nesse período de pandemia, a importância da saúde do nosso Estado, a valorização dos bravos enfermeiros, médicos, quantos profissionais perderam a vida enfrentando essa calamidade pública da pandemia, do Covid. Nós vemos na educação os destaques que Santa Catarina tem, a dedicação, o envolvimento dos professores, de todos que lidam com a educação, a segurança pública que é referência e um dos motivos de grandes investimentos no nosso Estado e que mexe a segurança pública na vida das pessoas direta e indiretamente. Direta, porque no dia a dia nós queremos ter tranquilidade, nós queremos ter paz, nós queremos poder ir ao trabalho, ao estudo, à família, e a segurança pública é fundamental. E, inclusive, mexe no patrimônio das pessoas, porque quem tem um imóvel num Estado como Santa Catarina, numa das cidades de Santa Catarina, que tem boa segurança pública, esse imóvel tem um valor. a pessoa que tem o mesmo imóvel com a mesma metragem no município, num Estado, sem a mesma segurança pública, aquele patrimônio passa a ser de um valor bem inferior. Então, tudo isso, qualidade de vida, educação, saúde, segurança, mexe com a vida das pessoas, inclusive com o seu patrimônio. E são os servidores que fazem esse trabalho, que fazem de Santa Catarina esse destaque e que nós temos que valorizar. Por isso, a minha luta em defesa dos profissionais do Estado nessa reforma da Previdência necessária, tem que ter equilíbrio, tem que ter justiça e tem que ter uma transição de uma forma equilibrada para não prejudicar aqueles que já estão há 30 anos ou mais no serviço público e, de repente, vão ter uma alteração. Tem aberrações? Tem, tem que mudar. A requerida, a requerida é uma aberração, é você ser promovido a coronel sem ter contribuído, se aposentar como coronel e que nós estamos aí desde que foi implantada, requerida, acho que já com quase 300 aposentadorias, deputado Sopel, requerido, que é um absurdo. No meio militar, eles chamam pijama de ouro. É um absurdo. Então, tem coisas que nós precisamos mudar, tem coisas que não podem ser do jeito que é. Agora, ao mesmo tempo que nós estamos tributando o aposentado que vai contribuir para o Iprev, deputado Berlano, que ganha acima de um salário mínimo, daí nós estamos mantendo a requerida para um coronel que ganha 30 mil reais por mês. Então, nós temos que ser justos. A Previdência quer equilibrar a arrecadação e despesa, então, vamos buscar onde efetivamente está o furo dessa despesa. Por isso que é importante fazer. Deputado Linho, não sei se queria usar a palavra. E só rapidamente, então, eu me inscrevi ali. Eu, final de semana, deputado Sargento Lima, deputada Marlene, estive lá em São João do Oeste, em Porã do Oeste, aquela região, fui a São José do Cedro, Guaraciaba, Palma Sola, Anchieta. E domingo, eu saí às 10 horas de São Miguel do Oeste e cheguei às 23h30 aqui em Florianópolis, passando pela 163, pela 282, pela 470. Cheguei ali em Campos Novos, disse hoje, eu vou pela 470. É um caos, deputado Berlano. Nosso Estado, com a produção que tem, com o que representa para o país, o descaso que está, que estão as rodovias federais, é um absurdo. e o pior que nós cobramos, já fizemos ofício, moções, e quando se cobra, a discussão, não fica uma discussão conjunta para querer resolver o problema. Não, mas é culpa dos governos do PT, não é culpa de agora, é culpa de todo mundo, é culpa de todo mundo. nós estamos com as nossas rodovias, um caos, desde o governo do PT, só que agora nós estamos dois anos e meio de governo Bolsonaro, e o ministro Tarcísio todo dia mostra obras a nível desse Brasil, que são importantes, de regiões que precisam, mas Santa Catarina merece um pouco mais de respeito, até pelo resultado eleitoral que deu ao presidente Bolsonaro, nós temos que dar uma resposta. Tem um vídeo aí feito pela Rádio Centro-Oeste que eu faço questão de mostrar e é essa realidade que nós estamos encontrando no extremo-oeste e que eu encontrei na vinda aqui na 470, está igual. Isso aqui é da última chuva, isso aqui é o acesso lá de São José do Centro, aquela via marginal, mas a rodovia está assim, isso aí é um vídeo feito pela Rádio Centro-Oeste que eu tirei caminhão, transporte, o progresso, a produção do nosso estado passando por essas rodovias. Não é admissível que Santa Catarina esteja recebendo só isso. Nós, Santa Catarina, enviou ao governo federal no ano 2020, 68, 69,8 bilhões em arrecadação de impostos federais. Não tem um bilhão de investimento em Santa Catarina do governo federal. Então, a disparidade entre o que o nosso estado está arrecadando e o que a União está investindo no nosso estado é muito pouco. Nós não podemos aceitar isso. E eu vi na publicação, ah, mas é culpa do PT, culpa é todo mundo. O PT deixou a desejar, 470, Dilma veio várias vezes aí, disse que ia inaugurar, marcou data, em 2012, eles iam inaugurar a 470. E nós estamos até hoje com esse problema. E agora, infelizmente, o ministro Tarcísio está devendo e as pessoas parecem que ficam medo de cobrar, porque daí já vem essa questão, não tem que ter questão partidária. Eu votei no Bolsonaro, fiz campanha para o Bolsonaro e acho que ele tem que dá uma resposta. Para mim, ou ele não sabe, mas sabe. Eu me dou ao trabalho. Quando eu pego o Twitter, quando eu pego o Instagram, o Facebook, eu marco todas as publicações do ministro Tarcísio com alguma dessas notícias das rodovias de Santa Catarina. Daqui a uns dias ele vai pedir lá para me bloquear nas redes sociais, porque toda publicação dele, eu entro com alguma publicação. Agora estamos ali, parece que amanhã querem trancar 470, né, deputado Dier, naquela ponte lá na divisa da Piuna e Ibirama, fizeram os vídeos que a ponte está com sérias dificuldades. Tem que levar, passei aquele vídeo ao superintendente Danita em Santa Catarina pedindo providência e nós temos sim que efetivamente cobrar o que é direito dos catarinenses. Sem, agora não é época de política, agora é época da união do Estado fazer pelos catarinenses e dar o que a Santa Catarina o que é de justiça. Obrigado. Um minutinho, por gentileza, deputado. Olha, eu vejo aqui que nós somos em quatro deputados aqui, cinco, praticamente do ESP e nosso deputado de Ibirama também usa muito aquele trecho da 470, Sargento Lima que também representa a Joinville e a região. Definitivamente a gente precisa fazer alguma coisa. Nós, deputados estaduais, podemos promover uma reunião em Brasília com os deputados federais, com os senadores de Santa Catarina, temos o Jorginho Mello que é muito próximo e qualquer outro senador, junto com o governador, junto com a vice-governadora e os 40 parlamentares, não tenha caminhado os prefeitos em Brasília, não tenha caminhado os vereadores agora que vão para lá. Então, eu sugiro que a gente, Marlene, nós, os 14 deputados da bancada do ESP, a gente levante esse assunto para promovermos, deputado Maurício, uma reunião em Brasília com o ministro e com o Bolsonaro. não é possível que em Santa Catarina, eu tenho vergonha de falar para empresários que eu sou deputado estadual em Santa Catarina, porque eles passam por aquele trajeto ali, deputado Gérgio, em uma grande fábrica de imóveis lá do extremo oeste, depois de São Miguel do Oeste, Bandeirantes, Bandeirantes, o Lauro da Visão não dá mais para transitar nesse pedaço. Então, alguma coisa a gente precisa fazer, eu gostaria de me colocar à disposição para a gente levantar esse assunto em uma próxima reunião. O ministro vem aí, vem andar de moto, o presidente também, mas precisamos resolver o problema pelo menos dessas BRs, que é a 282, a 470, no trajeto curitibano da Brunópolis, ontem faleceu uma pessoa porque capotou um caminhão lá e está aqui o meu celular em margem do motorista. Então, não é mais possível. A gente precisa fazer alguma coisa. Cuidado, deputado. Marques, lá da Visão Móveis, a Móveis Rende, Mondaí, que traz para o Brasil inteiro. Imagine um grande empresário de outro estado, de outro país, descer no aeroporto em navegantes e subir até Curitibanos ou até Chapecó. Qual é a imagem que vai levar de Santa Catarina pelas nossas rodovias? Ouça, deputada Marlene Feng. Só para corroborar também, o deputado Maurício acabou de falar que andou durante o final de semana. Na semana retrasada, eu também fui naquele trecho da 163. Aquilo é deprimente. Naquele trecho de São Miguel até Dionísio, você tem que escolher o buraco para ver se você escolhe o menos profundo. Então, é uma coisa que me junto também ao sentimento de impotência mesmo, de a gente não saber mais nem o que fazer. e estamos aqui agora com o deputado, também nosso coordenador da bancada. Eu acho que o deputado Berlanda tem razão, acho que a gente precisa realmente fazer, deputado Fabiano, ele sugeriu que a gente marque uma reunião com a bancada federal e que eles, ou com o Fórum Parlamentar Catarinense e com o ministro Tarcísio, para que a gente, se tiver aqui, vá a Brasília. Pode ser virtual, a gente pode fazer virtual, não precisa nem ir para lá, mas promover realmente uma reunião para a gente conversar, para tentar ver se tem uma solução, ver se tem um encaminhamento, para a gente não ficar sempre fazendo a mesma coisa. A gente dá entrevista em rádio, toda vez é a mesma coisa. E a 163, e a 282, e a 350, a 161, a 160, claro, essas são estaduais, mas as federais a gente precisa, acho que realmente sentar. E o ministro Tarcísio lá em Chapecó, para quem esteve lá, ele garantiu que a 163 vai ter, não irão faltar recursos para a 163, para a recuperação da 163. Mas nós precisamos que ele nos traduza isso. O que isso significa? Mais dois minutos pelo assunto relevante. Obrigada, senhor presidente. O que, acho que, é pedir mesmo, o que isso significa? Quanto vai ser efetivamente investido, quando vai ser investido, para que a gente também possa dar uma, com isso, uma satisfação para a sociedade. E não só isso, que se resolva a situação, que é uma demanda, como o senhor muito bem disse, não é de um governo nem de outro. Nós também estivemos no governo durante um período e também não foi resolvido, mas acho que nós estamos aqui agora e nós temos que fazer alguma coisa agora. Então, corroboro as palavras tanto do Berlanda quanto do deputado Maurício e parabenizo por levantar mais uma vez esse tema, que a gente já está cansado, mas tem que continuar. Obrigado, deputada Marlene. E a minha esperança, quando o deputado Tarcísio foi a Chapecó, era anunciar, não falou dos 100 milhões que nós aprovamos nessa casa, nós que estão até fazendo boquinha, onda para pegar, vamos usar o termo aqui do deputado Ivan Nath, ele é mais, até foi conhecer o S, final de semana, teve lá a nossa região, muito bem-vindo lá. Mas o Tarcísio, o que ele disse? Não vai faltar recursos para a BR, mas não vai faltar. Já está faltando, está parado. Então, tem 15 milhões lá para a obra agora, daí ele disse, vai terminar o trevo, o elevado viaduto São José do Cedro e vai partir em direção a Guarujá do Sul. É um absurdo. Se pegar os 100 milhões que foram votados nessa casa aqui, mais 100 milhões do governo federal, dá o valor da obra. É 220 a 250. Então, acho que está faltando mais vontade e respeito para com Santa Catarina por parte do governo federal. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Pois não, deputado. Eu só queria corroborar as palavras do deputado Maurício Scudillac. Realmente, nós estamos sentindo falta do governo federal em termos de infraestrutura. A 470, senhor presidente, aí entre a Piúna e Ibirama é um perigo, é um atentado à vida. O negócio é buraco em cima de buraco. 470 nunca ficou nesse ponto. E entre as 10 rodovias, as 10 piores rodovias de Santa Catarina, 11 estão no grande oeste catarinense. Então, a situação realmente de mobilidade está complicada no Estado, tanto no Estado quanto no governo federal, um abandono da região oeste catarinense. E na visita que fiz ao extremo oeste catarinense, pude presenciar a força política do deputado Maurício Scudillac na região, senhor deputado. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, deputado Jair. Da mesma forma, o deputado Maurício foi muito feliz, deputado Ivan Atos, a 470, eu acredito, deputado Ivan, que é o pior momento, sargento Lima, que nós estamos vivendo. Pior momento. E posso falar porque mora em Ibirama. E esse trajeto ali de Apiúna até Ibirama é o pior. E o pior problema que estamos encontrando é com muitos acidentes. Então, a deputada Marlene foi feliz. Eu acredito que nós todos temos que nos unir. Não criticando ninguém, não falando, pelo amor de Deus, o nosso propósito, todos nós agora, é podermos encontrar uma solução para a nossa BR-470. Não estamos nem falando da duplicação até, nós estamos falando, da manutenção de Indaial, principalmente até Pouso Redondo. Obrigado, senhor presidente. Permite só mais intervenção, senhor presidente? Pois não, Ivan. Já que nós estamos com o tempo, amanhã, quinta ou sexta-feira, o governador Carlos Moisés vai a Blumenau para dar ordem de serviço para a continuidade das obras da SC-108, a Via Express, uma luta constante aqui da Assembleia Legislativa, dos deputados que representam o Vale do Itajaí. Então, é um momento de muita felicidade para a região, a presença do governador Carlos Moisés lá, a ordem de serviço para continuar a obra em S-108, que parou em 2016. Então, queria agradecer ao governador Carlos Moisés, a todos aqueles que se envolveram para que a obra recomeçasse, recomeçasse, e nós vamos receber o governo lá com muita festa, muitos fogos, muita alegria, porque é uma obra muito esperada para a região metropolitana de Blumenau, continuidade da SC-108. Em nome da minha comunidade, quero agradecer a decisão do governador de determinar a continuidade das obras da SC-108, a Via Express, em Blumenau, que era uma obra muito aguardada por todos. Obrigado. Obrigado, deputado Ivan Nats. E agora, agora, assim, o Partido dos Trabalhadores, e aí nós temos o presidente, o presidente da frente, parlamentar do Oeste de Santa Catarina, que aí são 14 deputados e que vai falar com mais propriedade. Presidente, terá seis minutos, V. Exª. Muito obrigado, deputado Berlanda. Quero cumprimentar aqui todos os deputados e deputadas, a quem nos acompanha. E apenas para complementar a história das rodovias federais, eu me lembro muito bem, logo no início do governo do presidente Bolsonaro, quando ele anunciou o fim dos radares, das lombadas eletrônicas, que chega desse caça-níquel. Pois bem, como eu vou e volto toda semana de carro, de pinhalzinho até aqui, são 600 quilômetros, deputada Marlene. Eu contei 43 lombadas eletrônicas nesse trecho de 600 quilômetros. Divida aí, deputado Berlanda, você vê que cada 10, 12 quilômetros tem uma lombada eletrônica. e o pior é que é assim, umas de 80 por hora, as outras 60, 50 e 40. Tem que avisar o governo que faltam as de 30, 20 e 10, faltam essas três indo para complementar. Mas, inclusive, agora, lá em Pinhalzinho, colocaram uma que é de 80 quilômetros por hora, que virou uma piada, porque pelo estado da rodovia, ninguém consegue andar a 80 por hora. E a outra situação que chama muita atenção é que, justamente, os trechos piores, as empresas não recuperam. Se vocês pegarem a manutenção que é feita da rodovia, um pouco da manutenção tem que reconhecer que está sendo feita. Só que, os trajetos em que menos demanda de manutenção, as empresas estão trabalhando. Mas, aqueles trechos onde a rodovia está pior, ninguém mexe, ninguém recupera. Se você pegar ali do Trevão do Irani até Ponto Cerrado, é uma buraqueira só. Não se tem um trabalho de reforma de rodovia, aquilo ali está abandonado, é uma buraqueira só. Se pegar o trecho lá de Pinhalzinho, onde está bem o Distrito Industrial, é uma buraqueira só, não se conserta. E, de maravilha para adiante, tem outro trecho terrível que está ali que não se conserta. Então, isso é um problema muito sério. e aqui se fala que é uma questão de competência nossa também, enquanto lideranças do Estado, e começar a cobrar que o governo federal dê algumas respostas para Santa Catarina com relação a isso. E, por falar em cobrança, o que está chamando muita atenção, e é um problema que, principalmente, nós do Oeste estamos sentindo, mas é do Estado inteiro, que é com relação ao sistema energético de Santa Catarina. nós temos um grande problema nacional, que é a privatização da Eletrobras. Por que um problema nacional? Porque os capitalistas que defendem tanto a privatização, se eles pegarem o modelo capitalista americano, o que os Estados Unidos têm? Energia, água, rodovias, é uma questão de patrimônio do país. Está hoje nas forças armadas, ou seja, ninguém mexe em energia porque é patrimônio dos Estados Unidos. nós aqui estamos privatizando, entregando para o capital estrangeiro, nós vamos comer na mão deles, nós vamos pagar o preço que eles quiserem. E o problema que nós temos em Santa Catarina é que a Celesc faturou, no ano passado, 518 milhões de reais. Mas, no entanto, nós estamos com um problema sério, que é da energia trifásica, no interior, a deputada Marlene, que nós estamos discutindo isso, inclusive, na bancada do Oeste, queremos uma conversa com o presidente da Celesc, porque os agricultores estão num gargalo, querendo investir em suas propriedades, mas o Estado não faz a sua parte, que é, pelo menos, garantir energia elétrica, porque os aviários estão vindo, todos eles, automatizados. As salas de ordem, eu fui conhecer lá no interior de São Carlos, uma propriedade em que o sistema de ordem é feito por robôs, e a dificuldade é energia, porque os picos de energia derrubam o sistema. Aí, o agricultor investiu um milhão e meio num equipamento para substituir a mão de obra que está carente no interior, mas não tem energia para tocar o equipamento. E aí, quando chega a final da tarde, os agricultores precisam todos ligar as máquinas para a ordenha e aí eles têm que revezar os horários porque não tem energia suficiente. Aí, o agricultor quer investir num aviário de 150 metros, que agora é toda automatizada, as cortinas, aquecimento, tudo, esbarra na falta de energia. Então, o que adianta a Celesc faturar 518 milhões se os agricultores não conseguem investir sua propriedade, não conseguem modernizar sua propriedade, mas que reduza para 200 milhões, mas que se tem uma eficiência energética no interior e isso é um problema muito sério e há quem fale que tem que privatizar a Celesc. E aí, os acionistas vão querer investir onde precisa, vão querer mais retorno e mais lucro ainda do que os 518 milhões. Esse é um problema muito sério que nós estamos enfrentando em todo o interior de Santa Catarina. Os agricultores querendo investir e o governo do Estado através das empresas não fazendo a sua parte, que é garantir que pelo menos se tenha uma eficiência energética que comporte o investimento que está sendo feito em cada propriedade. Esse é um tema muito interessante, muito importante, delicado e que precisa de um compromisso do governo do Estado, da Celesc, para com o interior de Santa Catarina, que é quem está garantindo a produção, os dados e os resultados econômicos que estão sustentando Santa Catarina. uma participação nobre parlamentar e coordenador da nossa bancada. Eu só queria lhe parabenizar por levantar esse assunto e corroborar as suas palavras, porque em uma das últimas visitas também que eu fiz ao Oeste, eu fui na linha Ervalzinho, que é em São João, no interior de São João do Oeste, e recebi lá um produtor, um pequeno produtor, e ele me relatava isso. Mais dois minutos, deputada. Muito obrigada. E ele nos relatava isso, que eles têm uma pequena propriedade, queriam aumentar a quantidade de vacas leiteiras, mas não tinham como fazê-lo, tinham dinheiro para investir, mas não tinham como fazê-lo, porque não tem energia trifásica. Da mesma forma, em Itapiranga, todas as vezes que a gente vai lá, recebe a mesma demanda. Na Comissão de Agricultura, eu fiz um requerimento solicitando que o presidente da Celesc viesse à nossa comissão e nos passasse as informações sobre o que está sendo investido. Onde a Celesc está investindo em aumento de rede trifásica? Ainda não conseguiu uma agenda para vir. Imagino que nos próximos dias venha, da mesma forma que virá na bancada do Oeste. Eu acho que essa realmente é uma cobrança, ele parabeniza por levantar esse assunto, mas é uma cobrança que nós temos que fazer, porque a nossa região quer crescer. Nós temos produtores querendo investir, mas sem energia elétrica realmente não tem como, sem energia elétrica trifásica, não tem como investir. então é uma demanda muito grande que realmente nós precisamos cobrar do governo do Estado, mas principalmente da Celesc, para que ela pelo menos nos traga aqui o plano de investimentos que segundo eles está sendo feito para que a gente possa dar uma resposta para a sociedade. Obrigado, deputada Marlene. E para encerrar, presidente, quando terminar a história do trifásico, nós temos que ir para o IMA, porque o estudo que se tem é de que as licenças ambientais represadas no IMA, que poderiam estar sendo transformadas em investimento, não estamos falando nem retorno que isso vai causar, em investimento parado no IMA, ultrapassa 50 bilhões, que é o que empresários, agricultores, que têm projetos para investir, não conseguem emitir licença ambiental há muitos meses que está ali parado, o investimento não acontece, Santa Catarina vai perdendo ainda mais crescimento no cenário nacional e também no bolso do cidadão, do empresário e do próprio retorno de Santa Catarina. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado, grande líder dessa grande frente parlamentar do Oeste. Bloco PDT-PSDB-Republicanos por sete minutos. Não havendo quem queira falar, essa presidência suspende a sessão até as 16 horas. Está suspensa a sessão. A sessão. A sessão. A sessão. A sessão. A sessão.